Salve, salve, amigos! Tudo certo com vocês? Eu espero que sim! Que tal você transferir arquivos como vídeos, fotos, jogos, aplicativos, documentos, contatos de um celular para o outro sem a necessidade de cabo, cara? Sem a necessidade de cabo? Sem a necessidade de Bluetooth? Já imaginou? Gostou da ideia? Então se liga aí, deixa aquele like firmeza que eu vou mostrar pra você como fazer isso. Bora! Veja bem, pessoal, vamos precisar desse aplicativo aí que se chama Sede OniWare. Exatamente, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. É o seguinte, vou fazer um exemplo aqui. Esse aparelho seria o meu no caso, ok? E eu queria enviar arquivos desse aparelho para esse aparelho aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou instalar o aplicativo Sede OniWare neste aparelho. E é claro, vou instalar também o Sede OniWare neste aparelho aqui. E vamos ao procedimento. Eu vou abrir aqui então o aplicativo no meu aparelho. Abrindo aqui, ó. Ó, bacaninha, abriu aí. Show de bola! Pessoal, quando você abre ali o aplicativo, ele já vai colocar ali as imagens que estão no seu celular, vai colocar os seus vídeos, vai colocar áudio, enfim, vai colocar os seus aplicativos. Tudo em categorias aqui em cima, como eu estou te mostrando, tá? Seus contatos, arquivos, enfim, tudo ali em cima ali na área categorias, ok? Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos enviar então, pra vocês verem como funciona, ok? É só, aqui na categoria fotos, vou clicar aqui sobre essa aqui, ó, e vou enviar. No momento que eu cliquei ali, já apareceu ali a opção ali de enviar. Posso selecionar várias fotos aqui, tá, pessoal? Vou enviar duas fotos, vou enviar essa aqui também. Tá, ó, selecionei duas fotos selecionadas. Agora é só eu clicar naquela setinha vermelhinha ali, ó. Clico ali, bacana. Clicou, ele vai processar ali um número ali, ó. Deixa eu apagar, pode sair dessa aqui, ó, gotiche. Sai daí, ó. Ele vai processar, processou ali um número ali, ó, 647459. O que é aquele número aí? Espera aí, agora vai no meu outro aparelho, ó. Chegou até a apagar aqui. Deixa eu ligar aqui. Opa, ligando aqui, volta à vida, fi. Aí, voltou. Olha só, aqui no meu outro aparelho, eu vou abrir o aplicativo. Abrindo ele aqui, ó. Bacana. Aqui embaixo, eu tenho as opções aqui embaixo no aplicativo. A enviar, receber, my link story. Tá, então eu clico em receber. Clico em receber ali, ó. Bacana. Agora é o seguinte, o que eu vou fazer? Agora aqui em cima tem a opção de informar o número da chave, 647459, eu posso digitar esse número aqui, tá certo? Que já vai fazer o envio. Ou se eu quiser, eu posso ter a opção de código de barras aqui, ó. Clica em código de barras aqui, na opção código de barras. Olha aí, ali. Código de barras eu posso escanear ali, ó. Quer ver, ó. Vamos escanear lá pra vocês verem lá. Ó, escanear, bacana. Já vai aparecer aqui pra mim aguardar o envio. Só aguardar. Bacana, lá, ó. Já tá enviando. Já enviou, brother. Já enviou. Olha lá, ó. Já enviou. Já enviou um. Bacana, lá. Apareceu lá, ó. Apareceu lá, mas você enviou dois. Por que que tá um lá? Calma, brother. Calma, brother. É só clicar aqui na setinha aqui, ó. Clica na setinha. Lá já está lá as duas imagens que eu enviei. Fechou? Fácil, né? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse aplicativo. Se gostou, cola o dedo no like pra fortalecer o vídeo aí. Dá aquela força aqui pra gente. Galera, espero vocês, então, no meu próximo vídeo. Fiquem com Deus sempre. Valeu!